E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente veio trazer uma notícia muito interessante sobre uma nova TV que foi lançada pela LG e acreditem, essa TV custa mais de 500 mil reais então nesse vídeo a gente vai falar o que a gente pode esperar dessa TV que é uma TV para poucas pessoas, eu sei mas eu acho interessante a gente trazer esse conteúdo e conversar um pouquinho sobre esse novo lançamento o que a gente pode esperar dessa nova TV Então se você se assustou, é isso mesmo, a TV vai custar 500 mil reais na verdade vai custar até mais que isso, porque o valor dela vai ser 100 mil dólares então se a gente convertesse para o real, já passaria de 500 mil reais, tem um imposto ainda então essa TV provavelmente nem vai chegar no Brasil mas se chegasse, ela chegaria por um preço muito alto e como vocês podem ver nas imagens, o principal diferencial dela está no seu design é uma TV que pode ser enrolada então como a gente pode ver, ela tem um design onde ela pode desaparecer totalmente no próprio gabinete que já acompanha a televisão então como a gente pode ver, é um design bem legal é uma coisa completamente diferente do que a gente está acostumado a ver e eu acredito que hoje não é uma coisa tão importante você pode estar se perguntando será que eu preciso ter uma TV enrolável que você possa guardar dentro do próprio gabinete da TV? a princípio a maioria das pessoas vai dizer que não mas eu acho que isso é legal a gente ter essas novas tecnologias porque é um indício de novas tecnologias que estão para vir no futuro a gente tem nos celulares telas dobráveis agora a gente tem uma tela de TV que pode ser enrolada embora o preço seja extremamente caro então a tendência é que no futuro a gente tenha novidades bem interessantes que vão vir desses lançamentos que estão sendo criados agora e provavelmente no futuro com um preço mais acessível mas aí você deve estar se perguntando será que essa TV tem 100 polegadas, 150 polegadas para custar isso tudo? e não, na verdade ela é uma TV com 65,5 polegadas e ela tem uma tecnologia, a qualidade dela, as especificações são bem parecidas com a OLED C1 que é um lançamento inclusive que a gente já testou aqui no canal que a gente tem aqui até aqui no meu lado que é uma TV bem interessante é uma dessas TVs que tem recursos como contraste infinito, preto perfeito, 4K 120 quadros por segundo HDMI 2.1, Dolby Vision, Dolby Atmos todos esses recursos que a gente tem na OLED C1 a gente vai ter nesse novo lançamento que é a OLED linha R mas eu acho que também vale comentar que ela pode ser até considerada um pouco ultrapassada porque a gente tem alguns recursos da linha G1 que é hoje a mais cara que está sendo vendida no Brasil pela LG que não vão estar disponíveis nesse novo modelo por exemplo, o maior ganho de brilho que a gente tem no modelo top de linha da LG hoje só para efeito de comparação, hoje uma OLED C1 uma boa promoção, pode ser encontrada ali em torno de R$11.000 de 65 polegadas e um modelo até 55 polegadas a gente já encontrou abaixo de R$6.000 inclusive foi uma promoção que a gente botou lá no nosso grupo do WhatsApp se você quiser conhecer o nosso grupo, está na descrição então só fazendo essa comparação dentre a linha C1 da OLED que é o modelo com especificações parecidas com esse modelo enrolável da LG e a gente tem essa diferença bem grande no preço justamente, somente por causa da tecnologia da tela que é algo bem inovador mas que provavelmente está bem distante de a gente poder comprar uma TV com essa tecnologia para nossa casa ainda mas e você, o que achou desse novo lançamento da LG que talvez nem chegue aqui no Brasil? achou interessante? acha que é uma tecnologia que hoje não é tão necessária? conta pra gente aqui no campo de comentários pra gente ver o que vocês acharam desse lançamento também lembrando que esse é um lançamento que vai entrar em pré-venda lá nos Estados Unidos em agosto e não tem previsão, não tem informações oficiais se ela vai chegar a estar aqui no Brasil mas futuramente, daqui a alguns anos você teria interesse em comprar uma tela com essa tecnologia se fosse um preço mais acessível? conta pra gente que a gente vai poder discutir também ali no campo de comentários mas então o vídeo era isso espero que vocês tenham gostado deixe seu apoio deixando seu like se inscrever no nosso canal pra acompanhar nossos próximos vídeos sobre televisões a gente trouxe aqui pro canal já OLED C1, Q70 a gente também trouxe a U8000 em breve a gente vai ter um vídeo de uma televisão 8K que é LED também aqui no canal então se inscreva no canal pra não perder esses novos vídeos isso ajuda bastante a gente e eu acredito que vão ser conteúdos bem interessantes porque a gente ainda vai trazer mais conteúdos com essas televisões é claro que a gente não vai trazer tão cedo uma TV como essa aqui pro canal uma TV enrolável até por questão de preço talvez nem seria lançado oficialmente no Brasil mas eu achei legal trazer esse conteúdo pra vocês então, muito obrigado e até a próxima!